E olha gente, a amizade é tão importante, né? Tem até dia. Hoje é o dia internacional da amizade. Você tem muitos amigos? Dizem que a gente sempre tem poucos, mas bons amigos, né? Amigo é aquele irmão que a gente escolhe pra vida da gente. Então a gente preparou uma reportagem bem especial pra falar sobre isso. Você vai ver que histórias de amizade podem ser muito diferentes, mas todas elas, o sentimento é muito parecido. O sentimento é o mesmo. O legal é que tudo isso, gente, faz muito bem pra saúde. Acompanhem comigo. Existem amigos mais chegados que irmãos. É isso que diz um dos provérbios da Bíblia Sagrada. E é como podemos resumir a amizade do Vicenzo, que tem 7 anos de idade, com o João, que tem 8 anos. Tudo começou na escola, quando eram bem pequenos. Mas Vicenzo lembra bem, quando descobriu que tinha encontrado alguém pra chamar de melhor amigo. Quando sua mãe ia te tirar da escola, o que aconteceu? Eu fiquei muito triste, fiquei implorando pra ela não me tirar da escola. Por quê? Porque eu sou muito amigo do João. Você não ia achar outro amigo igual a ele, né? Não. Qual que é a importância do Vicenzo pra você hoje? Ele é muito legal. E se você tivesse que fazer qualquer coisa legal hoje, você chamaria quem? O Vicenzo. Eu acho muito importante eles terem essa amizade, né? Porque hoje em dia é tão amizade virtual. Tem um amigo no computador e eles têm essa amizade física. Eles se veem, eles se curtem, eles brincam, eles se aconselham, eles ajudam nas paqueras. É muito bom. A gente teve que se aproximar, né, Carla? Porque tava sempre levando eles juntos pros lugares. Então, começou a amizade também. Vocês falaram que eles até combinam, né? Eles estudam juntos, ficam na escola juntos, mas aí combinam pra ficar depois brincando. Sim, pedem pra ir um na casa do outro. Já vem, às vezes, até combinado da escola. Aí eu e a Carla que tem que correr pra dar certo esse encontro. E aí, dá pra ser melhor amigo assim até quando? Pra sempre. Mas será que é preciso ser tão jovem pra encontrar aquela amizade sincera para o resto da vida? Com certeza não. A Maria é prova de que não existe idade pra encontrar um amigo verdadeiro. E ainda pela internet. Eu entrei numa página, né, de mensagens. E daí eu a vi. E daí, não sei porquê, eu tive vontade, né? Te pedi amizade, pedi, entrei lá no Face, pedi. E ela imediatamente aceitou. E nós já estamos com uma amizade de quase três anos, que a gente se fala todos os dias. A amiga virtual da Maria mora em Salvador, na Bahia, a mais de dois mil quilômetros de Arassatuba, no interior de São Paulo. Elas nunca se viram pessoalmente, ou seja, nunca se abraçaram. Mas o que uma sente pela outra, com certeza supera a distância. Numa dessas ligações, eu conversei com a Rita, a irmã baiana da Maria. É uma amizade muito forte, tá entendendo? Foi assim um encontro que a gente teve. E ela é como irmã pra mim. Não é nada ilusório, você tá entendendo? Não é amizade de Facebook, não. Foi um presente de Deus na minha vida. E amizade é uma coisa que é muito cara pra mim. É amiga, é um tesouro na minha vida. Tenho muita vontade de conhecê-la. E aí de abraçar muito forte, sabe aquele carinho de irmã mesmo. É um amor assim, enviado por Deus. Histórias de amizades verdadeiras são muito diferentes. Mas em todas elas, os sentimentos se repetem, são os mesmos. Você vai entender o porquê na história que a gente vai contar agora. Esse é o Matheus, que tem 14 anos. Ele tem paralisia cerebral e faz um tratamento com cavalos, que é a ecoterapia. Já são anos fazendo exercícios em cima do mesmo cavalo, o gaúcho. Olha o sorriso dele quando está perto do animal. Para os responsáveis pelo tratamento, essa alegria demonstra um sentimento de amizade. Por causa da paralisia cerebral, o Matheus tem dificuldade pra falar. Mas nem precisa de palavras. O Matheus fala bastante com o cavalo, com o gaúcho. É através de gestos. Ele também tem articulação, sim, de palavras. E é assim que ele demonstra o carinho que ele sente pro gaúcho. Mas não para por aí. Tem mais história de amizade na vida do Matheus. E essa, com certeza, é pra vida toda. Essa amizade surgiu porque nós fomos visitar o lar onde ele morava. E percebemos que outras crianças iam passear, ele não saía porque era cadeirante. Especial, daria muito trabalho a quem fizesse isso. Então nós resolvemos, começamos ali uma grande amizade e terminou com a adoção em três meses. Pode ser na infância, pela internet, entre pai e filho. O importante é que a amizade, aquela verdadeira pro resto da vida, faz muito bem pra saúde. Você ter amigos que estão juntos de você, que compartilham com você, que te conhecem, que conhecem a sua história. São coisas que vão alimentando a sua saúde mental, né? Porque são relações positivas. Amizades são relações positivas. É fundamental, né? Eu tenho que ter isso, assim. A gente não é nada sem carinho e sem amor dentro da gente. A amizade tem a ver com amor e você disse que o amor tem que curar a gente. Com certeza. Eu cada vez mais acredito que a gente só cura no amor.